Oi, gente! Beleza? Hoje eu trouxe mais quatro charadinhas pra você. Qual a diferença da mulher e do leão? Sabe? É que... A mulher usa batom e o leão ruge. Você sabe qual a cor mais barulhenta? É a corneta. Você sabe qual o bicho que anda com as patas? Todos? É o pato. O pato anda com as patas. Você sabe qual o contrário de volátil? É... Essa é difícil, hein? O contrário de volátil é... Vem cá, sobrinho! É isso, gente! Direto teremos charadinhas, piadas, poesias tematizadas, chuchuco for baby, vídeos para bebezinhos, vídeos para crianças, vídeos para a família toda, para todas as pessoas se divertirem, pensarem, raciocinarem e principalmente darem muitas risadas! Vem comigo, gente! Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um like e a gente se vê já já no próximo vídeo! Valeu!